Opa pessoal, beleza? Gabriel aqui, cara. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então pessoal, nesse vídeo, cara, eu vou trazer pra vocês aqui a atualização de uma textura que vai colocar algumas opções bem tops, né, cara, que para o seu Minecraft P1.21, beleza? Eu já trouxe essa textura aqui no canal, né, cara, porém ela é pra versão 1.20, né, já faz um tempo, e hoje eu vim trazer pra vocês aquela atualização de uma versão 1.21, beleza, pessoal? Assim, essa textura coloca umas funcionalidades bem interessantes, né, cara, que vai aqui pra gente, e eu vou estar mostrando aqui pra vocês, beleza? Lembrando que toda a hoje dela se encontra em a descrição do vídeo, né, junto com os créditos e ao criador, e no final do vídeo eu mostrarei aí pra vocês como colocar aqui dentro do seu jogo, né, que é muito simples. Então antes de tudo, deixe seu like aqui embaixo que é muito importante, inscreva-se no canal se é novo por aqui, ative o sininho pra receber todos os vídeos novos, e compartilhe com os seus amigos aí, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então bora lá, pessoal, basicamente essa textura aqui é a HUD+, beleza? Ela tá na sua versão 2.1, quando eu trouxe essa textura aqui no canal, ela tava na versão 2, beleza? Ela atualizou recentemente, né, o criador atualizou, e ela agora é compartilhada com a versão 1.21 perfeitamente, né, cara? E, enfim, então vamos lá aqui as funcionalidades aqui da textura, beleza? Como vocês podem perceber, cara, aqui na parte de baixo, vamos ter aqui esse botão de F1, em que você clica nele, ó, vai ocultar os controles aqui da tua tela, beleza, pessoal? Até o HUD, né, ele oculta, e pra você tá trazendo, né, o HUD aqui de volta, né, os controles, né, e tal, você clica no mesmo lugarzinho aqui, ó, embaixo da tela aqui, ó, você clica aqui onde tem o botão de F1, né, e aí o HUD aparece novamente aqui na sua tela, beleza, pessoal? Algo que eu não gostei da atualização dessa textura é o seguinte, ó, esses controles aqui do jogo, cara, ficaram assim, ó, aquelas bordas, né, aquelas bordas quadradas que a gente tinha aqui nos controles sumiram, beleza? Por exemplo, tá só, né, as setas, beleza, pessoal, como vocês podem perceber aqui, foi algo que eu não curti aqui nessa textura, né, cara, mas, enfim, não sei porque o criador mudou, né, não sei se foi alguém que pediu, né, cara, pro criador mudar, mas basicamente tá aí pra vocês, né, cara, que os botões ficam desse jeito aqui com essa textura. E aqui em cima, ó, vamos ter aqui essas três barrinhas, né, cara, em que você clicando aqui, você vai ter algumas opções bem interessantes, como, por exemplo, essa opção aqui de exibir aqui a armadura aqui na sua tela, beleza, vai mostrar aqui os slots aqui do teu inventário, né, quando você abre aqui, beleza? Vai mostrar aqui também, né, cara, aqui o item, o ID do item que você está segurando, né, e tal, e tudo isso aí, tem até a bússola, né, cara, e tal, bem direitinho mesmo aqui, e tem aí o relógio aí também, beleza, pessoal? Aí tá ali, ó, Minecraft, Vanilla, Release, aí tem o modo, né, de jogo aqui embaixo, beleza, pessoal, só que é o seguinte, eu vou colocar aqui no modo sobrevivência não, modo sobrevivência não, vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma armadura aqui só pra gente tá testando, beleza, eu coloquei a armadura, né, cara, então bora lá, vou ver aqui nos três tracinhos, vou clicar aqui na armadura, beleza, e deixa eu ver aqui, acho que só exibir no modo sobrevivência, será, cara? Porque não tá aparecendo aqui no seu motivo, beleza, assim não aparece, beleza, agora apareceu, cara, ou tinha aparecido antes e eu não tinha visto, ah, mano, tinha aparecido aqui no lado esquerdo da tela, cara, eu não tinha visto, porque eu tô com o dedo em cima dos botões aqui, aí não dá pra ver, Mas ali, ó, na esquerda, né, mano, eu exibo aqui a armadura que você está vestida, aqui do lado direito, né, só se você ativar a opção, mostra aqui os slots dentro do teu inventário, ó, por exemplo, vou vir aqui, vou pegar aqui um mês, vou colocar aqui, e olha só, ele exiba ali, né, todos os slots, né, cara, e todos os itens, né, que estão dentro aqui do teu inventário, aqui, beleza, pessoal, que é bem interessante. Aqui nessas, essas duas, é, barrinhas aqui, né, cara, que eu esqueci o nome, você clicando nelas aqui, vai aparecer aqui esses dois controles, que você pode tá mudando aqui o inventário, né, só clicando aqui nesses dois botões, por exemplo, você tá no inventário 9, você quer ir pro 8, né, você pode clicar aqui na barrinha, e ela volta aqui para o 8, beleza, pessoal, é assim, sucessivamente, beleza, pessoal, funcionando tanto pra frente como para trás aqui também, beleza, pessoal? Só que isso aqui não é muito útil, né, cara, até porque você pode tá clicando aqui com o dedo, né, cara, aqui em cada slot de inventário que você quiser, e enfim, pessoal. E a bússola, como eu falei pra vocês, ela vai mostrar aqui os itens, né, que você tá segurando aqui na mão, então eu vim aqui, né, vou pegar aqui um mês como exemplo, ó, mês não, vou pegar aqui outro mês, na verdade, né, beleza, vou pegar aqui um mês, olha só, ele mostra ali, né, o ID do item, né, e tal, tudo e tal aí, beleza, mostrando pra vocês, mostra o slot, né, que ele tá, é, que ele está colocado, né, cara, também, e é isso aí, mano. Aí aqui tem essa lâmpada, mano, que você clica nela, vai aumentar aqui o brilho aqui do seu jogo, mano, da sua tela, olha isso aqui, ó, eu não sei que utilidade tem isso aqui, mas olha o brilho aqui no máximo, cara, como é que fica isso aqui, você não vê nada, beleza, pessoal? E tem uma animaçãozinha interessante, ó, quando você coloca no máximo, a luz fica bem preenchida aí, ó, no botão, você vai baixando, ó, vai diminuindo aqui a luminosidade aqui também, beleza, pessoal, bem interessante. Não acho isso aqui muito útil, né, cara, até porque se você deixar no máximo aí fica complicado, deve estar vendo, mas enfim, vou desativar aqui e beleza, pessoal. Agora deixa eu colocar no modo sobrevista aqui só pra gente tá testando o negócio, beleza, o botão de chat aqui é o do meio, barra game mod S, né, só pra gente tá vendo aqui e beleza, pessoal. Bom, ficou dessa maneira aqui, aí tem esse botãozinho aqui, mano, tá vendo aqui que tem todos os slots aqui do inventário, tem esse botãozinho aqui apontado pra baixo, Se eu clicar, mano, aqui meio que vai parar de exibir, né, aqui o coração, a barra de fome também, né, a barrinha, né, da armadura, né, e tal, que medica a durabilidade da armadura aqui embaixo, beleza? Como você vai perceber, ó, ficou dessa maneira e aí fica só, né, mano, a barra de XP aqui na tela, beleza, pessoal, bem interessante mesmo. Aí se clicar novamente, ó, vai passar a exibir aqui de boas, mano. Ele também mostra a durabilidade do item, né, cara, como você vai perceber, ó, até ali 100%, né, como você pode tá vendo. Ó, se eu tirar e parar de exibir, beleza, então é o seguinte, beleza, eu pego aqui uma espada de madeira, né, cara, tá, a gente tá fechando aqui, é o seguinte, ó, vou vir aqui, vou deixar aqui nessa vaquinha pra vocês terem vendo, ó, como fica, ó, vou vir aqui, vou testar, né, e tal, beleza, ó. Mostra aí, ó, a durabilidade diminuindo, beleza, tá em 100%, ó, ela passa a diminuir, ó, vai diminuindo, né, aos pouquinhos, né, e tal, como vocês podem perceber, bem topzera mesmo aqui, cara. E é o seguinte, irmão, desculpa os lags, né, cara, porque, mano, essas versões aqui, sinceramente, né, cara, não continua a mesma coisa aqui, muda nada mesmo se você tem no celular. Da hora, né, cara, que tá jogando aí e continua essas coisas, mas enfim. Então, beleza, é, eu vou clicar aqui nessa engrenagem aqui em cima, nessa chave aqui, na verdade, se você clicar aqui, ó, aqui vai ter vários tipos aqui, né, de miras, né, pra você, ó, como por exemplo aqui, ó, vai ter essas quatro aqui, ó, tem essa bolinha, aí tem essa aqui, né, com quadrado, com uma marcação no meio, tem um X, beleza, e tem, basicamente, ó, essa mira aqui, beleza? Beleza? E aí, mano, você escolhe qual é que você quer, beleza, pessoal? Só que aí, né, não quero nenhuma, eu não sei se bugou, mas enfim, ó, vou vir aqui, vou desmarcar, é, parece que bugou, né, cara, mas enfim. E aqui embaixo, vai ter o tipo de marcação que vai ter aqui no slot da sua hotbar aqui embaixo, ó, por exemplo, ó, se eu clicar nesse primeiro, ó, vai ficar meio que aquele quadradinho ali, ó, né, como vocês vão perceber, ó, deixa eu tirar aqui, porque tá selecionado mais de uma, mano, por isso que tá daquele jeito. Ó, fica dessa maneira aqui, eu paro de selecionar ela, eu venho aqui, seleciono outra, eu paro de selecionar, seleciono outra, e assim vai, cara, assim que funciona, beleza, eu tava fazendo errado, por isso que, é, não tava aparecendo, mas enfim, eu vou vir aqui, vou tirar, rapaz, bugou, mano, só pode ter bugado, mas enfim. Aí aqui embaixo, vai ter a barra XP, que você pode tá mudando, ó, se você quer ela normal ou ela RGB, ó, que fica dessa maneira aqui, olha que topzeira, cara, muito da hora que essa barrinha de XP, de tonalidade RGB, beleza, fica trocando de cor aqui, E é basicamente isso, cara, que a textura traz aqui pra gente, né, uma textura bem útil pra vocês, beleza, por ser um Minecraft 1.21. Bem, pessoal, basicamente a textura é o seguinte, eu vou deixar o link aí da textura na descrição do vídeo, beleza, pessoal, como eu falei, essa HUD Plus aqui, beleza, eu falei que era a versão 2.1, porém é 2.2.1, beleza, pessoal, e total usada aqui pra versão 1.21 do Minecraft Bedrock aqui, pessoal. Então, o que é que vocês vão fazer, cara, vocês vão baixar a textura, o link dela tá na descrição, se não, você vai passar pelo curto, é neste link de um vídeo na descrição ensinando, E é isso aí, então é o seguinte, ó, eu vou renomear a textura pra .mcpec, pra fazer isso, eu vou clicar e segurar em cima da textura, vou clicar em renomear, e aqui eu vou apagar o .zip, ó, apaga o .zip, deixa até o .mcpec, e dá um OK, beleza, pessoal, e pronto, ó. Aí agora tudo que eu tenho que fazer é clicar em cima do arquivo da textura, clicar na setinha, e clicar no Minecraft, ó, vem aqui embaixo, procura pelo Minecraft perfeitamente aqui, ó, Minecraft, clica duas vezes, que aí já vai abrir o seu jogo direto, vai tá importando, né, a textura pra dentro do seu jogo. No meu caso aqui não vai dar falha em importar, porque eu já tenho a textura dentro do jogo, né, mas como vocês forem falados aí pela primeira vez, vai tá indo direto aqui, beleza, pessoal? E aí quando você ativar, né, cara, a textura aqui no pacote de recursos aqui, os recursos globais, né, cara, vai tá aparecendo aqui, Red Plus versão 1.21, beleza, que é para o Minecraft 1.21. Então você vem aqui em opções, aí você vem aqui na parte de recursos globais, meus pacotes, aí vem aqui, ó, Red Plus versão 2.21, clica na, clica em ativar, aí vem aqui em ativo, cara, e clicar aqui na engrenagem da textura, vai ter essa resolução aqui, beleza, pessoal? Essa daqui eu não testei, eu vou deixar nessa no button, e vou, né, colocar aqui na tela inicial, beleza, pra tá salvando esse pacote de recursos, né, e tal, e tudo isso aí. E agora eu vou abrir aqui o mundo, né, cara, que eu já tenho criado aqui, eu quero ver aqui essa resolução sem botões, cara, eu tô curioso aqui pra ver porque eu ia não testei aqui essa resolução aqui, né, que eu selecionei agora. Ah, cara, entra aqui no mundo, e olha só, mano, fica sem os botões aqui da tela, então essa textura aqui, ó, já oculta aqui os controles aqui pra você, é só você ir na parte de ativo, né, entrar no seu mundo, na textura, e você escolher a resolução no button, né, que aí vai tá sem os botões aqui na sua tela, beleza, pessoal? Então, bem, eu nem sabia que ia ocupar os botões, então, se você não gostar daquele modelo de controles, né, cara, que chegou na sua atualização na textura, coloca na resolução no buttons, né, que fica desse jeitinho aqui, né, cara, aqui a sua tela, fica bem mais interessante, né, que você tá vendo isso daqui, beleza, pessoal? Pra finalizar aqui na parte aqui das opções do seu mundo, né, cara, tem esse botãozinho aqui, ó, essa câmera que você clicando, ó, vai tirar um print aqui da tela, beleza, e salvou aqui, beleza, pessoal? Só que isso aqui fica só, né, cara, na tela aí de Heels, né, e tá naquela telinha lá, basicamente, e basicamente é isso aí, cara, esse aqui foi o vídeo da textura, né, cara, que coloca várias opções aqui interessantes aqui pra vocês, aqui na sua tela, beleza, pessoal? Bem interessante mesmo, espero que você tenha gostado, galera, deixe seu like aqui embaixo, que é muito importante, inscreva-se no canal se você é novo por aqui, achou o sininho pra receber todos os vídeos novos e compartilhe com os seus amigos aí, beleza, pessoal? Lembrando, dá o que se encontra na descrição aí pra vocês, junto com os criadores do seu criador, beleza? Bem de bozo aí pra vocês. E é isso aí, pessoal, obrigado pela sua visualização, pela audiência, e até o próximo vídeo, ó. Tchau, tchau.